Olá meus irmãos, uma alegria enorme também que saia volta aqui nessa igreja, uma igreja que realmente faz parte da história da minha vida. Eu tive inveja de nascimento lá na Cristã e aqui eu fui integrado, eu fui aqui que me ofereci, aprendi os ensinamentos. A minha mãe já está, porque eu tenho 12 anos, eu me batizei aqui nesse castelo e aprendi onde a semente realmente caiu no sol e fecha, a minha igreja que eu recebo, por exemplo, no nosso coração e assim, Deus te sinto uma verdade absorvida, a minha vida de Deus. Eu vou lutar o Senhor aqui com todas as canções que falam muito a respeito do tema da igreja. Uma, eu estou com inspiração em 1 Coríntios 9, que ele fala Donde é o nosso Deus, ao qual nos convoga a comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a gente, porque eu realmente, na tua oração, fala justamente de aliança. Então, assim, realmente falando, é importante que nós seguimos, caminharmos em comunhão com o Cristo, direcção ao mundo, realmente, o nosso caminho de baixo da direcção do Espírito Santo, de Deus. Amém. 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 Amém.